O vídeo fez o flagrante do que deveria ser um dia de festa, mas quase terminou em tragédia. Mais uma cliente, Fernanda, contemplada no consórcio, saiu de subir 110. A jovem que aparece no vídeo tinha acabado de retirar a moto em uma concessionária na cidade de Formosa, a 80 quilômetros de Brasília, quando ao deixar o local, foi atingida por um carro. Rafael comemorava, mas uma entregue nas redes sociais não escondeu o trauma e o susto. Eu sempre filmo meus clientes, que pra mim não tem nada mais prazer hoje que entregar a moto. Cliente, a conquista do cliente. Enquanto ela estava saindo da loja, eu filmando ela e teve esse final aí. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da tarde na avenida, que é uma das principais do município. Segundo os órgãos de fiscalização de trânsito, a velocidade permitida na via é de 50 quilômetros por hora. E no vídeo, o carro que atingiu a motociclista aparenta estar acima desse limite. Testemunhas afirmaram ainda que o motorista permaneceu no local e ajudou no socorro à vítima. Essas fotos mostram o momento do resgate. Identificada como Fernanda, a jovem foi atendida por socorristas do SAMU e levada para um hospital da região. A família não quis conversar com nossa equipe, mas em uma rede social, Fernanda afirma que ficou muito machucada. Eu quebrei o braço, aí teve uma fratura exposta e eu vou ter que fazer uma cirurgia. E aí eu tive uma fratura também na bacia, só que a da bacia não é grave não. Diz que só com repouso mesmo, Sara. Só parece que é do caminho para recuperar bem. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa de até 880 reais para o excesso de velocidade em vias públicas. Se a velocidade exceder 50% do limite da pista, o motorista pode ter a carteira apreendida. Pode também, se não prestar socorro à vítima de um acidente de trânsito, pagar uma multa de até 1.500 reais. O CTB orienta também que em caso de acidentes com vítimas, um boletim de ocorrência deve ser registrado na delegacia. No caso do acidente de Formosa, não houve o registro da queixa e o delegado da cidade informou que ainda aguarda essa notificação. Para quem assistiu a tudo isso de perto, fica apenas um conselho. Pessoal, independente, você motorista, o acidente acontece, mas aquela, pelo que eu percebi, o carro estava muito em alta velocidade.